Os pesquisadores da UNB que participaram da primeira expedição oficial do Brasil na região do Ártico voltaram para casa. Os cientistas passaram 10 dias no norte da Noruega ao lado de pesquisadores da UFMG e da Universidade Católica de Brasília. O objetivo da viagem foi conhecer a biodiversidade do local para compará-la com as espécies da Antártica. Nosso grupo já investiga a Antártica há mais de 10 anos. E chega um ponto que para a gente poder avançar com as nossas pesquisas, a gente tem que entender a sua contraparte bipolar, que a gente chama, os organismos bipolares, as organismos que ocorrem lá no Ártico, para entender melhor a nossa pesquisa na Antártica. Eu tenho um grande interesse em saber como as plantas que estão na Antártica hoje, como elas chegaram. São consideradas as plantas bipolares, aquelas que acontecem na parte mais ao norte, onde tem terra, e onde acontece também na parte mais ao sul, onde tem terra. Então, elas acontecem nesses dois lugares e não acontecem na parte intermediária, por exemplo, na parte tropical. Então, como isso acontece? Como elas chegaram na Antártica? Essa é a grande pergunta que eu tenho hoje. Os pesquisadores coletaram amostras de solos, plantas e penas de aves. Esse material será analisado no laboratório e depois armazenado no herbário da UNB, considerado o maior acervo de plantas polares na América Latina. Já as amostras de DNA extraídas serão preservadas nesse congelador para serem usadas pela nova geração de pesquisadores. Nosso estudo é muito voltado para a biologia molecular. Então, uma parte vai ser extraída do DNA para a gente entender melhor quais são os organismos que vivem ali associados, quais são os genes que têm interesse. E uma parte vai para a coleção como um depositário que dura para sempre. Se daqui a alguns anos essa planta for extinta da natureza, está guardada aqui. Então, é muito importante que a gente estude, que a gente guarde essas plantas nos nossos herbários para que no futuro, se houver alguma perda delas, a gente tenha um registro, tenha um estudo sobre isso. Os pesquisadores da UNB observaram diferenças significativas no clima da região. O Ártico está passando por um processo de desertificação, em que o clima está mais quente e seco, e o gelo desaparecendo. A preocupação é que o mesmo ocorra na Antártica. Lá no Ártico, a gente viu isso de maneira muito dramática, uma mudança muito forte. A impressão que a gente tinha era que estava entrando no deserto, não mesmo numa região polar. Deserto sem gelo, quente, a gente estava de manga curta, suando. E isso afeta muito a vegetação local. Plantas que estão adaptadas ao frio vão desaparecer, e plantas que não eram para estar ali, exóticas, invasoras, vão aparecer. Isso vai mudar totalmente o equilíbrio da flora e fauna locais. É de extrema importância, principalmente, para a gente entender como que os ecossistemas e a parte da vegetação estão mudando, como as mudanças ambientais, e como isso vai afetar o nosso futuro como humanidade no geral.